Muita chuva aqui em IDC, viu? Nessa terça-feira, dia 15 de outubro de 2024. Praça do Banco do Brasil, Praça Amargo Dourado Sobrinho. Embaixo de muita chuva. Você vai atrás de seu guarda-chuva. Vai pra onde, fera? Que beleza, gente. Olha aí. Só passeando aqui, de frente do motocentro em IDC. Aqui no centro. Olha aí. A guerreira tá aqui dentro. Aqui é do meu amigo Fábio. A guerreira tá por ali. Dois pra aí em casa botar o guerreiro pra tomar um banhozinho, que tá sujo. Mas vou esperar a chuva passar. Compartilhando esses momentos únicos com você que me acompanha. Você que tá aí. Todo mundo, todo o Brasil, toda a Bahia acompanhando aí. Mário Gasparetto, beleza do nosso sertão baiano. Chuva maravilhosa nesse momento aqui em IDC. Beleza do nosso sertão baiano. Sente presente aí. Levando até vocês aí, novidados da nossa região. Novidados melhor do que essa, ninguém pode postar aí, viu gente. Só o Mário Gasparetto, viu. Olha aí. A Praça Mário Dourado Sobrinho aí. E descei toda a região debaixo de muita chuva. Chuva do Zumbu, chuva das mangas, chuva da menacia. Chuva do milho, da mamona e do feijão. E descei, capital mundial do feijão. Olha o luxo aí. Olha o luxo aí. O ano passado foi desse mesmo jeito. E esse ano, mais uma vez. Aqui presente aí, junto com você. Vendo essa água escorrendo aí no nosso chão, no nosso asfalto. Que lindeza, que maravilha. Só agradecer a Deus. Olha aí, que beleza aí, ó. Olha aí. Fechou, viu. Fechou o tempo aqui em IDC. É IDC e região. De parte de muita água aí, viu. Vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Apreciando essa bela chuva. Aqui em IDC. No estado da Bahia. Abraço aí a todos os meus seguidores. E você que ainda está inscrito no meu canal. Se inscreva. Dê aquele like. E ativa o sininho de notificação. Compartilhe, comente. Eu tenho o maior prazer de manter você que me acompanha atualizado. Sobre como um ano de IDC, Bahia e toda a nossa região. Muita chuva. Inverno, inverno. Olha aí que céu maravilhoso. Valeu. Um abraço a todos vocês que me acompanham e aqueles que vão chegar. Fiquem todos com Deus. Vou ficar aqui por aqui. Apreciando essa bela chuva. Em IDC. Na Bahia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.